Fui pra igreja, me conventei, até já parei de beber Saí das provas, vim para a luz, pra dar um jeito na minha vida Sou Jesus, discipulado, eu vou fazer, e o dízimo vou devolver Minha vida antiga ficou pra trás, daqui pra frente Só Jesus me satisfaz, agora eu tô crente, crente, crente Crente, crente, crente Crente, 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 pode vir a paz do Senhor Crente, crente, crente Crente, crente, crente Crente, crente, crente Pode me chamar de irmão Pra ir no curso, eu gosto de ir na assembleia E depois sempre dou rolê com a galera Já fui lá na Batista, lá na Adventista Eu vivo leve, fui até na bola de neve Agora eu como muito, comida é meu tudo Tem gente que come mal, nunca tem fome Se come mal, 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 mal Só vira crente que vai comer igual animal Crente, 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 crente Pode vir a paz do Senhor Crente, crente, crente Pode me chamar de mãe Crente, crente Me chama de mãe Crente, crente Crente, crente Eu sou seu irmão Não para o vídeo não, não para o vídeo não Que logo em seguida temos erros de gravação Mas antes quero dizer, se você gostou do vídeo de hoje Deixe seu joinha Seu joinha ajuda demais o nosso canal Então clica lá no joinha sem dó A gente vai sangrar o joinha lá, o dedão Se você puder também compartilha esse vídeo Compartilha aí com os amigos no Facebook, no WhatsApp Nas redes sociais, manda pra amigos, família e todo mundo E se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva já, youtube.com barra desconfinados Toda segunda tem um vídeo novo Segunda-feira que vem tem mais E agora os erros de gravação aí Vixe, tá massa, tá da hora Vai, 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 vai Crente, crente, crente Crente, crente Vixe, tá lá Não, 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 não. Vamos, vamos lá. Não, vamos gravando, vamos gravando. Agora é uma boa. Agora é pra valer. É na Brinks. Cada um pro lado. Ó. Ó. Todo mundo pro lado do senhor de uma cara pro lado. Cada um pro lado. Vocês apagam isso, velho. Pelo amor de Deus. Tenham outros, por favor.